No Vale do Aço, a chuva intensa deixou moradores de algumas comunidades rurais em Marliéria ilhados. Eles relatam a queda de mais de uma ponte na estrada que liga os povoados à cidade. Uma das áreas mais atingidas fica na comunidade rural de Trindade. Imagens feitas na manhã de hoje mostram pontes caídas e estradas destruídas pela força da enxurrada e a cheia do córrego Trindade.